Você não vai acreditar esse cabelo, gente. Olha esse cabelo que chegou pra mim corrigir. Olha isso, ó. Você acredita nisso? Olha essas marcas no cabelo. Se você acha que aí não tá legal, olha essa lateral agora. Olha o que fizeram no cabelo dessa moça, gente. Olha isso. Dá pra acreditar? Impressionante, né? Então, vamos lá. Vamos entrar em ação. Vamos corrigir o máximo que nós pudermos desse cabelo aí. Então, vou começar primeiro com o shampoo Restore Trat, pra poder deixar top mesmo a fibra do cabelo dela. E também vamos neutralizar pra poder dar sequência no tratamento. Por isso que eu uso em todos os cabelos neutralizantes. Bem aplicadinho, deixo uma pausa pelo menos aí de uns 5 minutinhos. E aí venho com o tratamento Restore Trat, que é uma máscara de potência mesmo. Pra deixar tratado esse cabelo e bem alinhado. Depois de aplicado, deixo pelo menos uns 15, 20 minutinhos aí. Bem estimulado no cabelo. Então, vamos começar, gente. Começa com a navalhete, ó. Tirando lá onde tinha muita marca, só a ponta da navalhete na vertical, ó. Muito, vamos usar muito mesmo, ó. Vai ter que passar uma maquininha, vai ter várias coisas pra gente fazer aí e vocês vão acompanhar. Claro que é um corte de correção e não criação. Então, dentro das condições do cabelo, vamos melhorar muito. E aí ia deixar crescer e ia acertando pra que ela tenha um corte realmente mais definido do que ela procurou quando ela foi fazer esse primeiro corte aí, tá? Não sei o que aconteceu, mas vou falar, viu? Meu coração dói demais, gente. Porque não pode um profissional cortar um cabelo desse jeito, né? Tipo, ficar uma coisinha errada aqui, outra ali. Isso pode acontecer com qualquer profissional. Agora, nessa pegada aí, é impressionante, viu? E eu fico assim, meu Deus do céu. Não dá pra entender, sabe? Claro que você não vai acertar todos os cabelos, nem todo mundo vai. Mas errar, sim, é muito, muito intenso. Vamos lá. Então, desvio bem toda aquela região. Você viu, ó, aquela lateral que tava bem marcada. Olha como eu vou desfiando bem. Aí a franja dela, ó, vem tirando os excessos. Mesma coisa. Vou seguir na linha das laterais. Olha o quanto já melhorou. Agora eu venho com a máquina, depois de escovado, que ele aparece bem as outras marcas, ó. Então eu venho com a máquina ali, dando profundidade na nuca dela. Tesoura dentada, pra eliminar as marcas que tinham ainda. Porque mesmo que eu tirei com a navalhete, tinha muita marca. Então, eu preciso, depois de seco, fazer esse movimento aí. E olha como eu tiro bastante, ó. Pra dar um degradê ali e retirar as marcas. Aí eu venho com a maquininha pontuando ali, tirando o comprimento da nuca dela ali. E venho texturizando, ó. Ali ainda tinha muita marca. Então eu vou texturizando bastante o cabelo dela nessa região, ó. Então, gente, já vai curtindo, comentando, compartilhando. Se conhece alguém que tá com o cabelo também, precisa de uma renovação aí no corte aí. E corrigir o corte, marca aqui nos comentários pra nós. Então, mais um pouquinho. Vou texturizando bem aqui, ó. Aproveitei o máximo da franja dela. E olha esse resultado, gente. Olha a diferença. Daquele cabelo todo marcado. Pra esse cabelo com bastante estilo. Mas, mais ou menos, em uns dois meses, voltamos a cortar mais. Valeu, bebê!